Olá, bem-vindo aos cursos online Selper. Meu nome é Mar Lopes, instrutor do curso de introdução ao geoprocessamento com TerraVille 5 ou QGIS 3. Parte 5, aula 2. Bem, então nessa aula aqui a gente vai dar uma olhadinha como podemos aí agora utilizar a ferramenta de layout de impressão ou famoso compositor de impressão do QGIS. Ok? Vamos lá. Bem, antes da gente entrar especificamente no módulo de impressão do QGIS, vamos reforçar aqui alguns tópicos importantes aí nessa questão da elaboração de uma carta. Quais são os principais elementos de uma carta e algumas atenções que a gente deve ter aí. Primeiro a respeito do título, tem que ter um título que caracterize bem o tema que você está se propondo a fazer. Então pelo título já fica claro qual o conteúdo que você tem aqui na área de dados. A escala, normalmente a escala gráfica e a escala numérica. A questão do tamanho do papel, que vai te definir inclusive qual é a escala que você consegue ajustar o teu trabalho em função do tamanho do papel, se ele é A4, A3, A2, se ele é paisagem ou retrato. A legenda que diz respeito ao conteúdo do mapa principal, mapas de localização, que às vezes mostrar uma macro localização onde se encontra aquela área sua. As camadas, os dados que vão fazer parte do mapa e a inserção de grades em coordenadas planas ou geográficas em volta aqui da área de dados. E como observações, é importante levar em consideração o equilíbrio dos elementos que vão fazer parte do mapa ou da sua carta, o layout. Muitas vezes algumas instituições já têm os padrões com os carimbos que você deve inserir naquele produto cartográfico. A questão do contraste de padrões e também de cores, para diversas áreas existem padrões, como as cartas do IBGE, do DSG, da Embrapa, das CPRM, em diversas áreas existem padronização. Só na área de geologia, para cada tipo de rocha, em função da idade, você tem lá uma cor diferente. A distribuição dos elementos dentro da carta. O importante é que a carta seja clara e legível. Você não vai sobrecarregar com outros elementos aqui em cima do seu tema, que vai dificultar a visualização do que você realmente está se propondo a apresentar naquela carta. E a própria composição, a própria composição, a ordem que vão ser colocadas uma ou mais camadas na apresentação dos dados. Bom, o compositor de impressão do QGIS, ou layout de impressão, nós temos aí as principais etapas para trabalhar com essa ferramenta, é você ter um projeto ativo e com as camadas que serão utilizadas para compor os dados. Inclusive, antes de entrar, antes de criar um layout, ou de inserir um item de mapa, é importante que você ajuste o estilo, a simbologia de cada uma das camadas, faça alguns testes ali na área de visualização principal ali do QGIS, para poder ver a questão da sobreposição das camadas, as cores, a hachura, se tiver que mudar, você faça as alterações todas antes de iniciar o layout de impressão. E aí depois, então, você vai criar ou carregar um layout existente, né? E aí os elementos da carta que você vai colocar é, inicialmente, claro, definir a propriedade da página, principalmente o tamanho e orientação. Depois, os elementos da carta são o item mapa, que vai dizer quais são as camadas que vão estar dentro de cada retângulo ali, para mostrar os mapas vetoriais e matriciais. A legenda que vai estar associada a esses mapas. Escala gráfica, que depende também da área de mapas. Símbolo do norte, outros elementos ali, geométricos, círculo, triângulo, quadrado. Textos ou rótulos, né? Que você pode inserir em qualquer local ali da área do mapa. E figuras em formatos ali de imagens, para colocar, por exemplo, o logotipo da instituição, a foto do prefeito ou qualquer outra imagem na área da carta. E, por último, gerar esse arquivo de impressão, mandando para a impressora ou para outros formatos de imagem, para SVG, para PDF. E depois salvar a carta, que na verdade o layout, a gente vai ver que ele fica salvo no projeto. Ou então você salvar como modelo para usar em outros projetos. Mas então qual a diferença ali de salvar como layout de impressão ou salvar como modelo, que é um arquivo com essa extensão QPT? O layout, ele é armazenado junto ao projeto. Então quando você cria um layout, ele já vai ficar disponível ali debaixo daquele projeto que está ativo. E você pode criar vários layouts dentro de um mesmo projeto. Inclusive tem a ferramenta ali para você duplicar um layout, para poder usar ele com alguma diferença em relação ao outro. Então você tem ele armazenado junto ao projeto. E tem o modelo, que é o arquivo, que poderá ser compartilhado entre projetos. Então aqueles itens mais comuns que você quer aproveitar para evitar ali um trabalho repetitivo, você cria modelos. E aí você só troca uma camada ou outra ali e vai repetindo ali a impressão daquele mapa, mudando alguns itens do teu mapa. Então para isso que serve aí o modelo. Como se fosse um template para outros sistemas análogos. Bom, aqui a interface do compositor. Então você tem de forma separada ali, você tem a tela do QGIS e ele abre uma outra tela com o seu layout de impressão. E aí você tem aqui as barras de ferramenta, com aqui na vertical os principais itens que vão fazer parte da carta. Ele te abre a tua área ali de trabalho em coordenadas de papel, em função do tamanho do papel que você definiu e da orientação. E para todos os itens que estão na sua carta, você tem a lista dos itens aqui à sua direita, nesse painel de itens. E também quando um item está selecionado, ele automaticamente mostra as propriedades daquele item. E tem também as guias que você pode traçar algumas linhas para facilitar ali o alinhamento e organização dos elementos, mas que não farão parte da impressão. São somente para poder manter o alinhamento dos elementos na carta. Bom, então vamos ver alguns desses elementos. O elemento ou item mapa, ele depende então das camadas e dos seus estilos previamente disponíveis no projeto. Então você vai lá na área do QGIS, prepara as camadas ali, abre o layout e insere um mapa. Então automaticamente o conteúdo que está na área de visualização do QGIS vem automaticamente aqui para a área de impressão. E aí aqui você vai inclusive definir qual vai ser o sistema de referência de coordenadas do mapa e também qual é o sistema de referência de coordenadas da grade que vai ser colocada em volta. Que se for uma grade em coordenadas planas em metros, o sistema de referência de coordenadas tem que ser projetado. Se for uma grade em coordenadas em graus, aí você pode usar, pode não, o sistema de referência de coordenadas é geográfico, você só tem latitude e longitude. E após ajustar, isso é uma coisa importante, sempre que você for mexer, sempre que você terminar de ajustar a escala e o tamanho da área aqui em volta dos dados ou das camadas, é importante que você trave as camadas. Então você clica lá no botãozinho para travar camadas ou travar os estilos para as camadas. Porque aí se você voltar lá na interface de visualização, no painel de camadas do QGIS e fizer qualquer alteração de cor ou de composição, a ordem, não vai alterar o que você já definiu aqui nesse item do mapa. Então se você for mexer inclusive em outros itens de mapa, você trava um para não mexer, para mexer no outro sem que afete o que você já fez. Depois nós temos o item legenda, que depende das camadas que estão disponíveis no projeto ou de um item mapa específico. Então você pode dizer que eu quero gerar a legenda só do item mapa 1. Então a gente vai ver que para cada mapa aqui ele coloca um número. Então esse é o mapa 1, mapa 2, mapa 3, você pode ter vários mapas, várias áreas de mapa no mesmo layout. Depois nós temos a escala, que depende também de um item mapa. E você vai dizer que essa escala gráfica aqui, ela depende então do mapa número 1 que está disponível, e aí ele automaticamente coloca ali a escala gráfica. Mapa de localização, não existe uma ferramenta específica para mapa de localização como no TerraView. No QGIS você vai usar o próprio item mapa. E aí depende também das camadas previamente selecionadas lá na área de visualização, na área de desenho principal lá do QGIS. Mas é importante então lembrar de travar as camadas para cada item do mapa. Então se você definiu aqui que esse primeiro item mapa vai ter ali o mapa de uso e ocupação do solo e tal, na hora que você for criar um mapinha de localização, você trava esse outro antes de iniciar o outro mapa, o outro item mapa. E aí você pode voltar lá na tela do QGIS, desenha outras camadas, e aí a hora que você trouxer essa camada aqui para o item mapa, ele não vai alterar, não vai mexer no que você já definiu no item anterior. E assim por diante você pode ir criando então vários itens mapa, que representam aí os mapas de localização da sua área de trabalho dentro do estado, como foi feito aqui em Goiás, ou dentro do Brasil, como foi feito aqui com o estado de Goiás. Depois tem o rótulo ou o texto, as toponímias, eles podem ser inseridos em qualquer local ali dentro da área de papel, e não tem vínculo nenhum com outro objeto ou elemento ali da carta. Então você coloca o texto, coloca o fonte, coloca negrito, itálico, tamanho, e pode inserir textos em diversos locais aí da tua carta. A seta de norte, você adiciona um símbolo com orientação de norte, normalmente esses símbolos já estão disponíveis ali em uma biblioteca em SVG, e aí você simplesmente escolhe o símbolo, define a cor, o tamanho, mas poderia estar usando também símbolos como imagens raster, com o formato JPEG, PNG, TIFF e outros formatos de imagem. E tem o item imagem, que na verdade é o mesmo, é a mesma ferramenta do item seta norte. A diferença é que aqui é mais específico, você está usando aqui, em vez de estar usando SVG, você vai apontar realmente para um arquivo que está no seu computador, que é um logotipo da sua instituição, da sua empresa, e aí a foto do prefeito, você pode estar inserindo então imagens em qualquer lugar da sua carta. E acertando também o tamanho, a posição, a orientação ali. Para finalizar, nós temos então que os arquivos do compositor de impressão, tem outros elementos lá, outros itens que você pode estar inserindo, mas os principais são esses. E os arquivos do compositor então são o arquivo de layout, que é salvo junto ao projeto e você pode ter vários, você pode exportar ou importar modelo, então você vai ter um arquivo com essa extensão que você pode compartilhar entre projetos ou até entre usuários que queiram aproveitar um layout que você preparou. Exportar em formatos imagens, como JPEG, PNG, TIFF ou qualquer um desses outros aqui. Exportar em SVG ou PDF. E finalmente imprimir, mandar para o dispositivo seu de impressão que está configurado no teu sistema operacional e sair em papel então a impressão do seu mapa. Aqui só como exemplo de uma aluna que fez o trabalho final dela aqui na turma de maio de 2020. A Carla preparou aqui o mapa de renda per capita dos municípios do Pará e botou a legenda, fez o agrupamento quantil, botou as informações da carta, o norte, a legenda, título. Então os principais elementos da carta estão aí. E também fez uma carta imagem do município a qual ela pertence lá no Pará. Ok? Então nós temos exercício 5.2 para ver ali os procedimentos para a elaboração de uma carta básica como essa que a gente está mostrando aqui. e no final você gera os arquivos ali de impressão e pode até utilizar em outros documentos. Ok? Muito obrigado pela atenção. Se gostou da nossa videoaula, dá um joinha e até uma próxima aula do nosso curso aí. Obrigado. Obrigado.